Bom dia, criança! Como é que está aí? Vocês estão bem, juntamente com a família? Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho. Está se aproximando as férias, crianças. Dia 15 nós sairemos de férias, tá bom? Então, crianças, vamos sair lá fora e vamos observar como é que está o nosso dia, onde nós estamos na nossa casa. Será que está churroso? Será que está nublado? Ou está sol? Então, aqui na casa de chartenes está sol. O dia é bem claro, céu limpo. Então, está sol. E aí, como é que está a casa de vocês? Ainda a casa de vocês? Hum, já tem. Depois vai saber se vocês observarem. Então, crianças, vamos voltar aqui. E a nossa aula de hoje é sobre as palavrinhas mágicas. Tia, que palavrinhas são essas mágicas? Nós vamos ver quatro palavrinhas principais, que são... Desculpe. Quando é que eu vou usar essa palavrinha, tia? Com alguém? Eu vou andando, piso no pé de alguém. E, ou então, eu bato em alguém sem querer. E aí, eu vou falar o quê? Desculpe. Desculpe, né? Então, está aqui a palavrinha. Outra palavrinha que nós vamos utilizar é essa aqui, ó. Com licença. Tia, mas será que a hora que eu vou usar essa palavrinha, eu vou passar e tem alguém na minha frente. Eu quero passar na porta e tem alguém na porta. E aí, eu vou falar o quê? Com licença. Eu preciso passar. Justamente. É isso que a gente tem que falar, tá? Outra palavrinha é essa aqui. Que palavrinha linda e bela. Por favor. Mas será que a hora que eu vou usar essa palavrinha, tia? Eu quero pegar o lápis que está em cima da mesa e não consigo pegar. Então, eu vou falar. Mamãe, me dá aí o lápis, por favor. Outra palavrinha, bela, é obrigado. A mamãe, a vovó, a titia me deu um presente. Eu recebi um presente, eu recebi uma lembrancinha da professora. E aí, o que é que eu vou dizer? Obrigado. Muito bem, crianças. Tá aqui as palavrinhas, as quatro palavrinhas mágicas que nós temos que usar no nosso dia a dia, tá bom? E a tarefinha em casa, tá aí a tarefinha em casa que vocês têm aí. Vocês vão fazer o que, crianças? Vocês vão pintar essas quatro palavrinhas que a menina está segurando, tá bom? Como é? Por favor. Que cor é que eu vou pintar? Eu vou pegar o lápis azul e vou pintar a palavrinha, por favor, de azul. Outra. Com licença. Vou pegar o lápis amarelo. Tá aqui o lápis amarelo na mão de tia. E vou pintar a palavrinha que está dentro do coração de amarelo. Vou pegar agora o lápis verde. E esse lápis verde eu vou pintar a palavrinha desculpe-me, ó, de verde. Agora, tia, eu vou pegar o lápis vermelho para mim pintar o coração que tem a palavrinha obrigado. Não é ótima essa tarefinha de fazer? Ela é ótima. Então, que vocês tenham uma boa tarefa e um lindo dia. Abraço de tia Artemis. Beijo.